Então, Pedro Álvaro Esquebral, veja, veja, tem revista, tem revista! E se tu vendo Marujo, veja, tem alguém na praia! Aê! Olá! Aê! O quê? Ah, 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 pra lá! Brasil, hoje gostaria de rever algumas palavras do vocabulário português contigo, ok? Opa, Portuga! Pode ir pra, cara! Manda pro pai! Tá, a primeira palavra é pica, sabes? Mas, quando tu vais ao médico, tu pedes um medicamento na veia, tu recebes uma pica. Ah, então, é que a gente costuma chamar isso mais de injeção, né? É que receber pica é uma coisa um pouco mais íntima, entende? Bom, certo, sem problema. Já que tu falaste de intimidade, gostaria de checar contigo a palavra cueca, que se trata justamente de uma vestimenta íntima. Ah, sim, sim, a gente tem cueca que sim, geralmente usada pelos homens, né? Não, mas cueca é uma vestimenta íntima feminina. Mulheres que... Espera, homens usam cueca no Brasil? Ah, não! Isso daí é calcinha. Geralmente quem usa é mulher. Homem também, mas quando a esposa sai de casa. E a gente não vai julgar isso aqui, não. Isto vai ser mais difícil do que eu pensava, Brasil. Sinto que estás a roubar a minha paciência. Pelo menos é só a paciência, né? Brasil, espero que hoje possamos dar continuidade nas palavras portuguesas, sim? Pra já, Portuga! Manda aí que eu já tô cobrado retumbante! A primeira palavra é usada para definir quando temos pessoas uma atrás da outra para esperarem ser atendidas. O nome disso é bicha. Por exemplo, quando tu vais ao supermercado, tu entras na bicha, entendestes? Ih, rapaz. Então, é que isso aqui a gente chama de fila, né? Bicha é usada para uma outra coisa e até pejorativa, entendeu? Não recomendo muito, não. É que fica meio estranho também você chegar num lugar e falar Ih, aí, ó, vou entrar na bicha, entendeu? Pelas próprias decamões. Bom, as próximas palavras são usadas para definir jovens do sexo masculino e feminino. E as palavras são puto e rapariga. Mas, gente, vocês gostam de se xingar, hein? Vou falar o quê? Que eu vi uma bicha cheia de puto e rapariga? Pô, além de não fazer sentido, é uma falta de educação. Brasil, sinto que estamos sofrendo um grande problema de comunicação. Ih, não olha assim pra mim. A ideia foi tua, Zé do Bacalhau. Roda, roda, vira, solta a roda e vem, me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta a roda e vem, neste raio de suruba. Já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Brasil? Opa! Fala aí de trás dos montes! O que tu me manda, meu parceiro? Brasil, hoje irei direto ao ponto. Gostaria de esquecer as palavras e compartilhar contigo um prato típico da cultura portuguesa, sim? Opa! Falou de comida boa com a gente mesmo, portuga? Fala aí como é que é. Bom, este é um famoso prato típico português que acompanha bacalhau, azeite, vinagre, alho e cebola. Rapaz, que delícia, meu portuga! Olha só! Pode estar salivando, cara! O nome deste prato é punheta de bacalhau.